Chegou o novembro! Novos episódios de Tuffy Puffy! Uau, uau! Eu não faço ideia do que eles estão dizendo, mas é muito legal! Lucky Fred! Uuuu! Life with Boys! Uuuu! E uma semana inteira com novos episódios de Big Time Rush! Alguma coisa a mais? Uuuu! Qualquer pessoa pode cantar, dançar, e se movimentar por um palco. Mas ninguém faz isso tudo tão bem quanto ela! Eu quero sentir o som! Estarei um pouco demais! Eu tenho um sentimento que eu não sou o único garoto! Brilhante vitória! Só na Nickelodeon! Só na Nickelodeon! Tchau! 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 Tchau!